Caralho, DJ Luana SP, pertinho Canal modelão que fala né, canal modelão que fala né Tá barulhando tudo Seu tudo no baile tá na casa do Silvério Tu na delícia humil, juro que foi bom mistério Cadê o DJ Silvério, vai tocar nesse bailão Tava botando na tantra bem atrás do paredão Cadê o DJ Silvério, vai tocar nesse bailão Tava botando na tantra bem atrás do paredão Cadê o DJ Silvério, vai tocar nesse bailão Tava botando na tantra bem atrás do paredão Ela para na frente do paredão só pra sentir o grave batendo Bum, bate e cabum dela vai descendo Bum, bate e cabum dela vai descendo Ao som da Luana SP que a mulher tá se envolvendo Ao som do DJ Silvério que a mulher tá se envolvendo Ela para na frente do paredão Pra sentir o grave batendo Bum, bate e cabum dela vai descendo Bum, bate e cabum dela vai descendo Todo mundo no baile tá na casa do Silvério Do nada ele subiu, juro que foi bom mistério Cadê o DJ Silvério, vai tocar nesse bailão Tava botando na tantra bem atrás do paredão Cadê o DJ Silvério, vai tocar nesse bailão Tava botando na tantra bem atrás do paredão Cadê o DJ Silvério, vai tocar nesse bailão Tava botando na tantra bem atrás do paredão Ela para na frente do paredão só pra sentir o grave batendo Bum, bate e cabum dela vai descendo Ao som da Luana SP que a mulher tá se envolvendo Ao som do DJ Silvério que a mulher tá se envolvendo Ela para na frente do paredão pra sentir o grave batendo Bum, bate e cabum dela vai descendo Bum, bate e cabum dela vai descendo Tudo mundo no baile tá na casa do Silvério Do nada ele subiu, juro que foi bom mistério Cadê o DJ Silvério, vai tocar nesse bailão Tava botando na tantra bem atrás do paredão